Ecleticidade e animação são as palavras de ordem do show Bia Barros. É pista cheia, energia lá em cima com o repertório que agrada a todos os gostos. Interação. Pra mim não tem essa história de artista num pedestal e plateia lá do outro lado não, tá? A festa é nossa. É onde te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. A minha meta é quebrar o gelo já desde a primeira música. A gente já chega chegando e mostrando que a noite vai ser inesquecível. Curta como se não houvesse amanhã, dance como se ninguém estivesse olhando e canta comigo como se ninguém estivesse ouvindo. O show começa antes de eu subir no palco. Eu procuro saber o máximo de informações possíveis sobre a galera que eu vou encontrar no evento. O que é a proposta dessa festa? É um happy hour? É alguma comemoração específica? Vai ter uma temática nessa festa? O que o teu povo gosta? Tem alguma música que é a cara da empresa e não pode faltar nessa festa? Já vai passando essas informações pra mim antes, porque aí, querido, é só pra frente, só pra cima que a gente vai. Eu já falei que o nosso repertório é eclético, né? E eu não tô brincando, não. É de A a Z. JCDC, Asilo e Zalo. A maioria das músicas a gente coloca em medleys, que são aquelas junçõezinhas onde a gente pega a melhor parte de cada música e já cola uma na outra pra que o show fique bem dinâmico e surpreendente. Esse projeto já teve início lá em 2010 e já circulou por vários estados brasileiros. Grandes empresas já levaram essa experiência pra seus congressos, convenções e celebrações. O meu objetivo é promover uma experiência surpreendente, criativa e memorável. Eu, você e o seu time vamos dar um show. Eu e o seu time vamos dar um show. Tchau, tchau.